Casos de vida real com pré, pé e pós, aqui um buraco de mácula que foi avaliado, índices de prognóstico de fechamento, de prognóstico funcional, vocês vão aprender a fazer essas medidas, vocês vão aprender a avaliar, no caso de buraco de mácula, todos os scans, espessura, os mapas anface para avaliar o maior diâmetro, o menor diâmetro, a presença de cistos. Vocês vão ver cirurgias, não adianta você ver o pré e pós ali e imaginar o que aconteceu, vocês vão ter acesso a casos cirúrgicos, esse é um buraco de mácula que foi optado por fazer um wide peeling, um peeling maior do que o habitual, eu, vocês sabem, eu já falei nas aulas que não gosto muito de fazer isso, mas eventualmente isso é feito, e nesse caso foi feito um wide peeling, a melhora funcional foi boa, e quando a gente vai para o pós-operatório de longo termo, a gente encontra a área do peeling com os dimples, dimples, que são vistos como domfio, no anface, e o anface grande angular, mostrando que esse peeling foi bem grande, é uma área de quase 9 mil...